Bom dia, amigos pesquirenses, amigos aqui da cidade de São Paulo. Eu, Elia, é um grande prazer estar falando com vocês, né, depois de um período de turbulência, de dificuldade, de mal-estar, de insegurança, incerteza, que Deus me livrou, né, de uma quase morte. Nunca me senti numa situação dessas, mas graças a Deus agora estou curado e pronto aí para continuar a vida, os planos, os projetos, os objetivos e estar com vocês em cada momento, se Deus quiser. Bom, esse momento é de agradecimento em primeiro lugar, né, pelas vossas orações, pela vossa torcida, pelos votos de bem-querer, de estar bem, de melhoria, de melhora, de amizade, de carinho, de afeto, de humanidade, né. Então vou fazer um breve relato, tentar ser bem sintético, né, para falar um pouquinho de como foi a minha experiência nesse período. Bom, eu estava trabalhando no dia 17 de abril, com uma grande disposição, uma certa moleza e no final do dia vim para casa, né, após sair do trabalho e com um grande mal-estar. No dia seguinte tive febre, comprei um termômetro, né, verifiquei, tomei um antigripal, achando que pudesse ser gripe e fui dormir. No dia seguinte, no domingo, mesma coisa, uma febrezinha ainda mais alta. Aí eu fui no hospital do convênio, né, da instituição onde eu trabalho e aí o médico falou, se você tiver com 25% do pulmão afetado, você fica hospitalizado. Se tiver com, aliás, 25% você volta para casa, 50% ou mais você fica hospitalizado. E aí deu 25%. Ele me liberou e eu não fiquei satisfeito, né, com aquela resposta, porque o mal-estar continuava. Que mal-estar? Dores nas carnes, moleza, toda hora querendo ir para a cama, comendo a metade só do que eu comia, dores nas carnes e falta de paladar e olfato. Não sentia cheiro de nada, nem gosto de nada. E aí eu fui para um hospital de campanha em Cotia, né, minha família mora em Vagem Grande, aqui na Grande São Paulo. E aí minha irmã falou desse hospital de campanha em Cotia que eu poderia ser melhor atendido lá. E assim aconteceu. Fui para lá na quarta, dia 22 de abril, de entrada, fiz os testes, aliás, os controles, né, sinais vitais, entrei, fiquei aguardando e aí pegaram minha veia já num postinho, né, dentro do espaço. E aí eu fui para o box e aí, para minha surpresa, o médico falou, não, não, você não saiu a resposta agora, né, do exame. Você precisa esperar de três a cinco dias para que apareça alguma coisa. Desde que você sentiu o mal-estar na sexta-feira até hoje, são quatro, cinco dias, ainda não aparece. E aí eu fiz, aguardei, muito impaciente, porque eu sou o rei da impaciência, mas eu disse, tá bom, vou esperar, não vou sair daqui sem sair em melhores condições. E aí, na sexta-feira, fui fazer a tomografia, infelizmente, não era dentro desse hospital de campanha, era no hospital regional de Cotia, o que mostra que, apesar de todo o esforço do governo, das prefeituras, não há essa infraestrutura toda num local desse, mas foi a logística que eles encontraram. E aí fui, fiz a tomografia, voltei, em seguida fizeram os testes de três palitos, um que colocava em cada narina, que quase a gente colocava tudo para fora, outro na garganta, que lá no, na descida da garganta, que também era insuportável. Aí esse, esse tipo de exame passa dois dias para ficar pronto. E os dias foram passando, eu tomando cloroquina, Keflin, remédio para diabetes que eu nem sabia que eu tinha ao certo, mas que deu, num primeiro momento, 440, depois 330, depois 165, 200 e pouco, 300, oscilava, e a cada oscilação, as meninas me aplicavam dezenas de injeções, dezenas ao todo, né, em todos os dias. Ou atrás do braço, ou na barriga, né, eram os dois locais que ela mais aplicava. Fazia o destro, via que estava alto e em seguida já medicava. E a comida sem sal, né, porque não dá para exagerar no sal, e os controles todos, muitos sinais vitais, pegar veia, pegar artéria. Teve duas vezes que as meninas tiraram uma seringa da virilha, mas, olha, foi acho que a maior dor que eu já senti na vida. E minha veia estava fraca por causa da febre e tal, e aí eu tinha que, pelo menos uns 3 dias, tiveram que pegar de novo a veia, com uma grande dificuldade, muita dor, mas as leinhas finas e fracas, mas tudo passou, graças a Deus. Estive alta ontem, fez uma semana, no dia 29. O médico indicou mais um remédio para eu tomar durante 5 dias. Esses 5 dias acabaram na segunda-feira. E agora estou cuidando muito do descanso, né, que a gente fica meio desregulado, da recuperação física, né, que você fica muitos dias numa cama e tomando muito remédio. Só em passar o sabonete na hora do banho já dói todos os lugares das incisões. Parece que tem uma agulhinha ali, você passa em cima, dá uma apontada. Então, me recuperando, né, de tudo isso. Dormindo melhor, me alimentando melhor, comendo mais saladas, mais frutas. Disseram que a água deixa o pulmão meio encharcado, então tem que tomar um pouco menos de água, assim, com certo controle. E eu queria só falar para vocês rapidinho dos sintomas. Gente, o sintoma mais cruel, terrível, é a falta de ar. Graças a Deus eu não tive, não sei se eu era atleta, sempre fui atleta e não fumo, nunca bebi, graças a Deus. E aí tudo isso acho que facilitou a recuperação. Mas, uma alimentação regrada, o ser rápido, né, tendo qualquer um dos sintomas, como perda de olfato, de paladar, dores nas carnes, não é nem moleza, é dor mesmo, como se tivesse as carnes todas doloridas. Essa falta de ar que mata muita gente, muitos, às vezes, têm parada e nem conseguem ser recuperados. Muitos morrem, né, pela falta de ar. E indisposição, febre, moleza, dor de cabeça, tudo isso são sintomas. Então, na existência desses sintomas, já procure um médico, já tome esse cuidado. Se ele se prolongar, não deixe chegar a falta de ar. Porque tem gente, eu conheço pessoas até conhecidas, que morreram, pararam e não foram recuperadas, não tentaram reanimar, mas era a hora da pessoa e ela morreu. Então, muitos casos podem ser evitados se as pessoas forem rápidas no tratamento, na detecção do problema e no andamento aí do tratamento, tá? Bom, então é isso, gente. Um grande beijo no coração. Muito obrigado pelas orações, pela torcida, pelos bons fluídos, pelas energias emanadas, pelo bem-querer, amizade, carinho, afeto, orações, sejam elas de qual religião for, todas elas são muito fortes, ajudam, fortalecem, renovam-nos da esperança, tá bom? Um grande beijo, até breve. Se Deus quiser, estaremos aí em breve para ver todos vocês. Dá um abraço, esquecer esse mal-estar e orar muito pelo Brasil, pelas pessoas, pelas nossas famílias, pelos entes queridos, por nós e dar continuidade aí à vida, com segurança, com tranquilidade, em paz. Um beijo a todos, obrigado pelas orações, pela torcida, por todos os votos nesse período. Só tenho a agradecer. Deus os abençoe hoje e sempre. Eli, aqui de São Paulo, para todos vocês. Valeu, gente. Obrigado.